Santo do dia, 27 de julho, São Raimundo Zanfogni Raimundo Zanfogni voltava com sua mãe da Terra Santa quando esta morreu. Tinha 15 anos quando retornou a sua terra natal depois dessa viagem. Ele nasceu em Piacenza, na Itália, no ano de 1140. Mais tarde, casou-se e teve cinco filhos, porém todos morreram no mesmo ano. Nasceu então outro, Geraldo, forte e sadio, mas a esposa adoeceu e morreu quando o menino ainda era muito pequeno. Por isso, decidiu deixar o filho com os sogros, que o educaram no seguimento de Cristo e tornou-se um peregrino. Primeiro foi a Santiago de Compostela, depois a Roma, de onde seguiu para Jerusalém e voltou novamente para Roma. Mas aconteceu algo que reconduziu a Piacenza. Dizia ter recebido um aviso divino de que deveria retornar e cuidar dos pobres de sua cidade. E ali, imediatamente, iniciou a sua obra. Raimundo passou a cuidar dos doentes e morimbundos, num tempo em que não existia assistência aos necessitados. Fundou uma espécie de hospedaria-albergue, onde tratava a todos com dedicação e dignidade, enxergando em cada um deles a face de Cristo. Como não tinha muitas posses, tornou-se Smoller para manter suas obras. Frequentava todos os dias as igrejas, pregava pelas ruas e fazia procissões com os seus pobres, solicitando a caridade das pessoas. Logo, ele passou a abrigar também as crianças abandonadas, que se tornaram a grande razão de sua vida. Além de dar abrigo e cuidado, afeto e carinho, ele catequizava a todos na doutrina cristã. Era um simples leigo, tinha pouca instrução, mas possuía o dom da sabedoria e pregava com autoridade. Por isso, ele tomou a iniciativa de advertir publicamente o próprio bispo, que não se posicionava com firmeza diante dos problemas da cidade. Na época, piatins de Cremona passavam por constantes lutas, resultando em mortos inocentes. Servindo de mediador, Raimundo conseguiu solucionar o conflito. Tornou-se o protetor dos pobres e das vítimas dos abusos de todos os gêneros, que ele mesmo acompanhava aos tribunais, defendendo-os na frente dos juízes insensíveis e prepotentes. As autoridades do governo, por fim, passaram a consultá-lo em todas as questões que envolviam os pobres. Falheceu no dia 27 de julho de 1200, entre seus pobres e exortando ao filho Geraldo, que se tornasse sacerdote, o que de fato ocorreu pouco tempo depois. Com fama de santidade em vida, foi sepultado próximo à capela dos doze apóstolos. Logo, as notícias de graças e prodígios se espalharam pela região, e a casa dos seus pobres passou a ser chamada de Hospedaria de São Raimundo Zanfogne. Mas ele só foi canonizado em 1602, pelo Papa Clemente VIII, que designou o dia de sua morte para a celebração litúrgica. Oração a São Raimundo Zanfogne Ó Deus, que destes a São Raimundo Zanfogne a graça de superar a perda dos filhos e da esposa, tornando-o um homem de caridade e grande amor ao próximo. Dai também a nós, por sua intercessão, a graça da superação nos sofrimentos da vida, e a graça de amar como ele amou, para que o vosso nome seja sempre mais glorificado. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. São Raimundo Zanfogne Rogai por nós.